Eu sei, professor, que você é ateu. O que é o ateísmo e o que é o agnóstico? Eu não sei nem se tem um outro termo que fala. O que é o agnóstico e o que é o ateu? Legal. O ateu é aquele ou aquela que nega a existência de qualquer tipo de divindade. Então, para o ateu, não existe Deus. Nem deuses, né? O agnóstico já tem uma posição de dúvida. Ele suspende o seu julgamento sobre o assunto. Ele vai dizer assim, não sei se tem Deus, se não tem. Ele está um pouco perdidão, um pouco pejorativo. O pessoal brinca às vezes em cima do muro. Ele está indeciso, talvez. Ele não tem muitas certezas. Nem que sim, nem que não. Exato. O agnóstico pode até cambalhar um pouquinho para o lado do ateísmo, às vezes. Um pouquinho para o lado da religião, às vezes. Mas é essa pessoa que tem uma dúvida marcante sobre a existência de Deus. Diferentemente do teísta, que é aquele que afirma, não, Deus existe. Agora, você falou de certeza? Nem todo teísta, nem todo religioso e nem todo ateu tem certeza. A gente pode ter uma margenzinha para a dúvida. Eu não tenho 100% de confiança de que não existe Deus. 99. Eu deixo ele a 1%. Professor, professor. Vai que existe, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. De cor também.